Por que será que nada de interessante acontece por aqui? Pode falar isso de novo. Ei! Beleza, podem sair. Bem-vindo. Comecem a falar logo. Mil desculpas, seu moço. Nós não queríamos atrapalhar. Nós somos apenas uns legumes sem sorte mesmo. Eu sou o sal, esse é o Wally, e aquele é o Charles. É, não temos uma casa para chamar de nossa. Somos, é, órfãos. É isso aí, órfãos. Peraí, nós somos órfãos? Que mundo cruel! Olha, segura essa cachoeira, beleza? A gente não precisa de você se descascando todo por aí, porque vai todo mundo chorar. Desculpa, sal, mas essa história é muito triste. Não liga pra ele. Ele é muito emotivo. Olha, a gente só está pedindo um cadinho de terra pra gente descansar nossas raízes cansadas só por uma noite. O que acham, hein? Adoraríamos ajudar, mas a gente prometeu cuidar da horta do vovô chaleira, uma chatice. O vovô chaleira leva isso muito a sério. São os bebês dele. Se acontecesse alguma coisa... Ele ficaria arrasado. Com certeza, ninguém cuida melhor dos vegetais do que os vegetais. É, podemos ajudar vocês. É sério? É verdade? Claro, deixa a hortinha com a gente e vocês podem ir se divertir essa noite na cidade. Bom, se você insiste. Nossa, brigadão. Ótimo, essa noite vai ser incrível. É, ótimo, essa noite vai ser incrível.